A CIDADE NO BRASIL Para este queijo tirei uns 2 litros de leite, que depois daí foi passado pelo coador, daí pus-lhe o cardo que pisei com o sal e um bocadinho de água, mexi muito bem e guardei-te. Faço assim. Depois, está aqui o litro de cardo, que eu vou pôr aqui um bocadinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Colhou-o 2 horas. Daí vou com uma colher e talho-o, que é para a colhada ficar uma rajinha para separar o queijo, a colhada, do próprio almoço. Que depois daí vai para o sicho e aí é apertado. Siga-o Grandinho iqué Agora estou a tirar, a gente chama almece, ou a quem chama soro, que daqui é tirando E deixe almece, vai assim, você está a sorrequecer Não, está ideal Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não